Gente, o material é esse aqui. Eu já cortei todinho e vou deixar na descrição do vídeo o local onde tem o molde, tá bom? Você vai precisar de 12 bolinhas dessas aqui, sendo que são duas de cada, ó. São 12, só que duas de cada. Na verdade, vão ser 24. Base da árvore, olha, uma parte você vai cortar aqui, a parte de baixo, ó, bem fininho, que é pra poder encaixar. E na outra, na parte de cima aqui. Isso aqui vai ser a nossa base da nossa árvore, ó. Se você quiser fazer redondinho, pode fazer também, que vai ficar ótimo. Pistola, cola quente e essa estrelinha aqui. Gente, se você quiser fazer a estrelinha amarela só, ah, não tem, ó, pode fazer também, mas eu fiz essa aqui porque eu tenho essa amarelinha aqui, brilhosa. Mas pode ser outra cor também, se você quiser outra cor, pode ser também. Então vamos lá. Vamos montar a árvore. Vamos montar a árvore. Olha, gente, depois colar vai ficar assim. Agora vamos colar na parte de baixo aqui da árvore. Agora vamos colar as bolinhas. E aí vai ficar assim, ó, de frente. E aí, nós vamos colar agora a estrelinha aqui em cima. Eu já colei, ó, uma sobre a outra. Agora é só colar lá em cima. Ela vai ficar assim, tá, gente? Ó. Uma lembrancinha pra você dar. Muito fácil de fazer. E você pode usar, também vai enfeitar a sua casa, se você quiser. Se vocês gostaram, deixe seu like, comente e inscreva-se no meu canal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto